É preciso não vivermos por viver É preciso liberdade pra poder crescer É preciso ir em busca da união Derrotar a ilusão Que nos torna incapazes de sorrir É preciso ter coragem pra seguir Resistir a tempestade que nos faz cair Encontrar na amizade uma forma de fazer Com que todo mundo entenda Que é preciso força pra viver E sigamos num caminho que destrua a solidão Com carinho, amor e paz no coração É preciso fé É preciso paz É preciso todo amor Que a humanidade é capaz Vem da alma e coração Os impulsos pra emoção Essa força que ilumina a escuridão É preciso superar a solidão Resgatar o amor do fundo do seu coração Encontrar um novo amigo Abraçar um velho irmão E acreditar na força da canção É preciso fé É preciso fé É preciso paz É preciso todo amor Que a humanidade é capaz Vem da alma e coração Os impulsos pra emoção Essa força que ilumina a escuridão É preciso fé É preciso fé É preciso fé É preciso paz É preciso todo amor Que a humanidade é capaz Vem da alma e coração Os impulsos pra emoção Essa força que ilumina a escuridão Essa força que ilumina a escuridão